E tudo isso já ficou guardado, guardado dentro dos meus pensamentos Eu vivo da lembrança que você deixou daquele nosso amor E quando a saudade insiste, insiste e chega perto de mim Imagino que você está aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração Amante, escravo na solidão Mandar essa música para o meu ex Mandar essa música para o meu ex